E dar as boas-vindas a todos a esta conferência Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, Relações Portugal-América Latina e Caraíbas. Escolher fazer esta iniciativa aqui em Lisboa, onde serão debatidos durante esta manhã temas de enorme relevância para o desenvolvimento sustentável da América Latina, como seja o turismo, água, saneamento, transição energética, fazer este debate em Lisboa é a prova que Portugal tem todas as condições para apoiar a CAF neste projeto ambicioso para a América Latina. Em os últimos quatro meses hemos estado presentes em distintas atividades em Portugal e o compromisso personal e de todo o equipo é seguir trabalhando em adelante com o setor privado, com o setor público em Portugal, para que conozcan mais o que está acontecendo na América Latina e no Caribe e utilizem este canal, o canal de CAF, como um dos canais confiáveis para trabalhar conjuntamente. Vemos, ademais, em nosso socio em Portugal, não somente tecnologia, mas conhecimento em áreas de água e saneamento, como mencionei, em gestão de resíduos sólidos, em acção climática, em digitalização, em modernização administrativa, em GovTech, que nos interessa muito também em América Latina, em turismo sostenível, entre outros setores. A conferência de hoje dá-nos a oportunidade de estabelecer um diálogo direto e um espaço de aprendizagem mútua entre representantes dos países latino-americanos e de Portugal, em setores de enorme relevância para a promoção da recuperação sustentável das nossas economias, o turismo sustentável, as infraestruturas resilientes e a transição energética. A CAF desempenha aqui um papel relevante enquanto fórum de diálogo político e de disseminação de melhores práticas e como agente de promoção de investimento em setores-chave para a integração regional e para o desenvolvimento sustentável dos seus países-americanos. Então, como chegamos a escalar essa solução de pequenos exemplos isolados a destinos sustentáveis? E eu acho que é com a integração do setor público e do setor privado. Se não temos políticas, se não temos incentivos, se não temos motivação e a criação da estratégia nacional de sustentabilidade, vai ser impossível escalar. E o rol do CAF, precisamente, pode ser ajudar a escalar de pequenos exemplos a regiões, a destinos inteiros e a países e, depois, a nível do Caribe e Latinoamérica. Nós estamos ainda num paradigma em que os vários setores competem pela ocupação do território. Portanto, volto ao exemplo da agricultura. Eu tenho a ocupação da agricultura intensiva, por exemplo, que expulsa o turismo daquele território, também por questões paisagísticas ou vice-versa. Mas eu também posso não só conciliar as duas coisas, como valorizar as duas coisas com um novo tipo de prática agrícola e um novo tipo de turismo. Efectivamente, eu acho que Portugal e as águas de Portugal nos permitem ver que se pode, que se pode descontaminar o rio e que estamos próximos, digamos, a lograrlo. Estamos, basicamente, a um passo ou a uma planta de 16 metros cúbicos por segundo para lograrlo. Portugal e Lisboa, concretamente, como cidade, como capital europeia, talvez seja a cidade mais cercana à Sudamérica, não? Sem embargo, estamos um pouco longe em temas de gestão, em temas de coordenações e cooperação e haver visto as capacidades de águas de Portugal nos permite, precisamente, explorar iniciativas para colaborar. Portugal olha para a transição energética como uma extraordinária oportunidade de desenvolvimento económico e de investimento. E é isso que permite que esta agenda seja uma agenda bem-sucedida. Se ela fosse apenas uma agenda climática e ambiental, não seria bem-sucedida. E eu acho que o call to action é o gás volta a estar na arena, de acordo? É como o rei, neste momento, desta transição. Então, aproveitar isso para ter o apoio financeiro é sustentivo para poder terminar as obras que requerimos, tanto na infraestrutura, como na expansão, como na incorporação de novas capacidades. O comércio e o investimento de Portugal com a América Latina segue crescendo a passos largos, não só, como no passado, muito focado no Brasil, mas cada vez mais Colômbia, Chile, México, Peru e também outros países. Aqui também a CAF pode ter uma participação importante. Nós já víamos vários, já está em curso, vários investimentos importantes, inclusive na área da energia limpa, por parte de empresas de Portugal. nós estamos mais do que dispostos e abertos a contribuir de uma maneira direta, indireta, com recursos financeiros e também não financeiros.